Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel O teu olhar carinhoso, o teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O meu amor é gostoso demais Gente, Mackenzie, 73 anos Eu tô com o Jacaré, que é o nosso Carlos No terceiro, quarto mandato, não é isso? E hoje a festa junina aqui Fala um pouquinho dessa grande interação aqui hoje Antes de falar, eu queria agradecer de novo o Paulinho com a gente E eu não tô falando que hoje, hein, galera? O Paulinho é o que há Enfim, 73 anos de Mackenzie Hoje prometo ser a melhor festa de todos os tempos A diretoria, o conselho Preparamos toda a mão pra receber todos vocês Quem já chegou, então a gente tá chegando Vocês são quantos sócios hoje? Associados? Se somar no geral, nós somos 6.300 associados No presente, como no passado Grande alavancador de grandes ídolos Aí do vôlei Hoje a gente sabe que Vocês estão treinando uma nova geração Mas a tradição daqui passa por grandes ídolos aí Da história, fizeram história pelo Brasil afora Paulinho Você falou uma coisa muito verdadeira e muito consistente O Mackenzie é o maior formador de vôleibol do Brasil Nas Olimpíadas desse ano vão ter Cheira, Gabi, Carol e o Itro, da natação Se fugir alguém aí, desculpa que não foi aprovado naquela reta final Mas no vôleibol, o Mackenzie é o maior formador do Brasil Isso é uma honra pra gente Tem em Belo Horizonte, Minas Gerais E o Brasil E o Mackenzie é o celeiro de craques de vôleibol Isso é um orgulho pra gente Agora é sobretudo um clube da família A gente está vendo aqui hoje Crianças, famílias Não só o entorno do pessoal que mora aqui Mas manter isso aqui não é mole não Com a especulação imobiliária Então Paulinho, eu vou um pouco mais longe Hoje em Belo Horizonte são poucas praças Quem mora aqui Talvez conheça mais Quem mora longe Estou ouvindo a gente falar aqui agora Nosso entorno tem poucas praças Na cidade Pouquíssimas praças Você vem ali, Praça de Liberdade Se cair longe Ai, Vão Mangabeiras Chega no Sion Chega no Santo Antônio Tem uma rotatória São Pedro, rotatória Os clubes da Zona Sul Principalmente Respeitando sempre nossos clubes lá Da Pampulha Aqui os clubes são a praça do bairro O Mackenzie é a praça dos bairros São Pedro, Santo Antônio e Savasse É um orgulho Eu estar aqui hoje no quarto mandato E fazer preservando E crescendo O maior formador no vôleibol do Brasil E o clube mais charmoso que eu falo O Mackenzie é o melhor clube do Brasil O maior bandido é agressivo E vamos ser sempre agressivos Da unidade da família, sobretudo Está vendo aqui Fala quais são os atrativos aqui hoje Mudou o perfil dos clubes do Brasil Hoje o Mackenzie, por exemplo É muito casal com filho Foi no parquinho nosso Duas, três, quinhentas casais Tanto é que nós criamos aqui hoje o Mackenzie Uma coisa que poucos clubes têm Recreação infantil e recreador infantil Todos os finais de semana feriária Tem recreador infantil Para receber os filhos do associado Venha para cá você que não é sócio Você vai ver que é bom ser sócio Tem lugar Tem lugar Tem lugar, tem espaço, tem carinho e família Custo, custo benefício Isso aí, quem vem para cá Vai sentir o que é família Mackenzie, família e esporte Parabéns para você Para toda a sua diretoria Obrigado De nada, Paulinho Espero mais uma vez Que eu volto outras vezes Com sua equipe maravilhosa O Mackenzie está aqui Belo Horizonte Minas Gerais, Brasil Obrigado Um abraço a todos O Mackenzie realiza essa festa Que é tradicional há muito tempo Com o intuito de integrar os associados Os amigos dos associados Enfim, fazer uma festa em que a gente consiga Aflorar o espírito do Mackenzie Uma decoração foi feita com muito carinho Sempre com muita preocupação Tomando cuidado para que não haja nada Que possa ferir alguém Ou coisa nesse sentido A banda que toca aqui São duas bandas Que vão se alternar Para fazer uma festa bem alegre Uma noite bem boa para todos nós O Mackenzie hoje é um clube totalmente familiar No meio do coração da Savasse Do Santo Antônio Uma região muito tradicional da nossa cidade E os clubes de BH são as praças da cidade Onde as pessoas se reencontram Encontram suas famílias, os filhos E essa convivência é muito positiva para a cidade Então sempre a gente tem que estar dando apoio para os clubes Para que os clubes não fechem as portas da nossa cidade Nós temos vários clubes tradicionais Com esportes amadores Com os novos talentos do esporte Como no Mackenzie é o vôlei Então a gente tem que incentivar muito o esporte amador Os clubes de BH Porque são as praças da nossa cidade O Mackenzie é um clube diferente e diferenciado O que faz o Mackenzie um clube diferente É porque aqui desde que eu me associei ao clube Eu vejo esse clube como uma grande família Todas as datas comemorativas de todos os anos Dia dos pais, das mães, das crianças Natal, festa junina Todas são comemoradas aqui Com as mesmas pessoas E quase todos os sócios Frequentam constantemente todas as festas Eu vejo nesse sentido O Mackenzie um clube diferenciado em Belo Horizonte O meu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento, viagem Vai buscar Meu bem querer Não dá pra ser Feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer O que é que eu posso fazer O que é que eu posso fazer Talvez Legenda Adriana Zanotto